Olá a todos! Neste vídeo, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre uma postagem do nosso blogger, do Manual do Jogo do Pesquisador, e assim, ela não é a postagem mais, eu diria a melhor postagem, talvez, nem a postagem mais vista, a postagem mais vista foi sobre os traços mais importantes de um pesquisador que acabou virando um livro, mas tiveram outras postagens mais populares, como a postagem sobre os traços de um orientador, foi bem engraçado, mas somente caso você não saiba sobre o projeto, esse é um projeto que eu tenho dedicado alguns meses e já foram publicados quatro livros na Amazon, várias postagens no blog, atualmente temos uma quantidade interessante de pessoas inscritas no canal, no site, que você pode se inscrever e ter uma área e ser membro do site, por enquanto é de graça, e algumas postagens são exclusivas para membros, e a ideia por trás do projeto é compartilhar, compartilhar com os jovens pesquisadores parte da minha experiência, eu entendo que baseado na minha caminhada e baseado também em coisas que eu tenho visto, que muitas pessoas aparentemente consideram a caminhada de pesquisador como sendo algo assim, você meio que nasce daquele jeito, e você tem que ir, você se vira nos trinta, sabe, de vez em quando eu vou olhar aqui porque eu tô na bateria aqui, né, acho que é uma posição boa que vai gravar e eu tô na bateria, então pode ser que eu tenha de prestar atenção a isso, mas resumindo, é um processo que eu acho importante, por isso eu senti que eu tinha algo para compartilhar, e não é fácil, recentemente no Facebook eu recebi alguns comentários um pouco hostil, né, e a gente tem que lidar com isso, o mundo online, ele é complicado, eu sempre brinco que quando a gente tem uma coisa importante para fazer, a gente passa por cima de tudo, inclusive desse tipo de comentários que eu vasculhei lá o perfil da pessoa, um era crítico mesmo, parece que a vida dele ia criticar as pessoas, o outro terminou o doutorado, então para ele realmente isso não é interessante, mas eu acho que a pessoa pode ignorar e seguir em frente com a vida, mas ser humano é ser humano, né, a gente não tem como pensar muito sobre porque as pessoas fazem o que fazem, mas essa postagem especificamente, que eu vou comentar para vocês nesse vídeo, quando falei, ela não é mais popular, não é melhor, não é diferente, é uma postagem normal, até curta, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, mas o ponto é que ela traz para a gente um assunto, um assunto para abordar, que é um assunto importante, né, o nosso livro mais recente, foi sobre o processo de revisão por pares, que é um processo que, o processo de revisão por pares, caso você seja jovem pesquisador, não seja do mundo científico, é a forma como os pesquisadores publicam, né, a gente não consegue publicar hoje mais sem passar pelo crivo de outros pesquisadores, de forma bem simples, no livro eu explico melhor o processo, discuto o processo, dou exemplo da minha própria carreira como revisor e como autor, mas o processo é assim, você envia o seu artigo, né, para ser publicado, né, e esse artigo ele é enviado para, geralmente, dois ou três cientistas, geralmente aleatórios, né, mas tem alguns casos o editor, ele conhece os revisores, mas o processo, em geral, ele é aleatório, né, então, assim, é um processo que geralmente é padrão, basicamente, eu acho que hoje em dia não existe mais nenhum sistema de publicação que aceita artigos que não sejam por pares, né, tanto que mesmo que seja um artigo no Brasil, a gente usa o Qualys, né, acho que o Qualys mudou recentemente, não estou atualizado, mas geralmente o Qualys mais antigo, você tinha lá B3, B4, lá, e os níveis vão subindo, né, e geralmente são publicações por pares, que essas revistas precisam passar pelo Qualys, né, geralmente tem coeficiente de impacto por pares e muito mais. Mas essa publicação especificamente, ela vem de um áudio que eu vi no meu pós-doc, enquanto estava no meu pós-doc, eu participo de um grupo de jovens pesquisadores de matemática aplicada e pura, né, eu queria dar o parabéns a eles, né, porque isso é muito rápido no Brasil, você vê jovens pesquisadores se unindo, né, eu tentei fazer isso uma vez e não consegui, é difícil. Eu participei do evento, eu apresentei em uma edição do evento, acho que foi a terceira, a segunda edição, participei também da versão online, que foi cancelada por causa da pandemia, então, a última versão foi online, eu participei, eu gosto muito, né, da iniciativa do pessoal de ser jovens pesquisadores, ser unidos, né, de matemática especificamente. E no grupo deles, né, um grupo que eles têm de, que eu tô no grupo de, um grupo Gmail, né, um grupo Google, eles circularam lá uma carta, né, que eu também assinei a carta, eu participei da assinatura da carta, repudiando a CNPq por selecionar bolsistas baseadas em algoritmo. Na época, eu também não tinha muito conhecimento de como funcionava o algoritmo, né, eu também era, o legal de você escrever livros é que você sai uma pessoa mais inteligente do livro, no sentido de que você pesquisa, você estuda, você reflete, não é um processo de escrever livros, você não escreve, pelo menos eu não escrevo livros em assuntos que eu sei, eu gosto de escrever livros em assuntos que eu sei um pouco, quero aprender mais, então o próprio processo de escrever o livro já é um processo de aprendizado, já é um processo de crescimento pra mim. Então, eu saí uma nova pessoa desse livro, né, e eu sugiro que você leia o livro, né, tivesse tido a interesse, e eu saí uma nova pessoa do livro, né, eu acho que o livro me fez refletir, e um dos tópicos que eu publiquei nessa postagem foi o uso de robôs em processo de revisão por pares, né, que eu acredito, baseado em estudo de Daniel Kahneman, que foi um psicólogo e ganhou o prêmio Nobel em economia, ele tem dois livros muito bons, sabe, um dele é best-seller, que é sobre viés, né, cognitivo, o outro é sobre, mais recente, sobre barulhos, né, ruídos em tomada de decisão, e na parte 3 do livro ele tem uma sessão específica sobre processo de tomada de decisão e também ele faz reflexão sobre algoritmo, né, que ele chama de julgamento preditivo mecânico, né, porque ele fala que todo julgamento em geral, né, em geral o julgamento é preditivo, né, porque você julga porque você quer que alguma coisa aconteça. E no livro eu argumento que o processo de tomada de decisão por pares, ele é um processo preditivo, porque quando você aceita um artigo, quando você, como revisor, você sugere o aceito de um artigo, você está prevendo que aquele artigo vai ser bom para a ciência. Eu acho que nenhum revisor, pelo menos eu não sei que está na cabeça dos revisores, um dos problemas do processo de revisão por pares é que não existe consenso, né, cada revisor faz de um jeito. Isso vale também para, o artigo fala especificamente, né, já para não enrolar muito, o artigo fala especificamente do processo de tomada de decisão na seleção de bolsistas. Parece que usaram algoritmos para selecionar a bolsista, bolsista NPQ de matemática, e teve uma bolsista que foi premiada, né, jovem pesquisadora que foi premiada, que perdeu a bolsa. Então, ou seja, isso é uma coisa estranha. Então eles fizeram esse baixo assinado contra o uso de algoritmos. Eu sou a favor do uso de algoritmos, eu não sou a favor de usar algoritmos, pelo que eu entendi, um algoritmo mal treinado, um algoritmo mal... Porque algoritmo tem um livro que eu cito na nossa postagem, que é The Weapon of Math Destruction, que é arma de destruição... Porque em inglês dá esse efeito, né, é math de matemática e math de massa. Traduzindo seria matemática e destruição em massa, né. Não sei como foi traduzido em português. Se foi traduzido em português, eu tinha uma pesquisadora da Harvard, ela estudou na Oxford, parece, ou Harvard, eu não sei. Só que ela meio que... Pelo que eu entendi das palestras dela, pelo livro dela, ela chutou o balde, decidiu... Ela viu, né, ela trabalhou um tempo, acho que na Google, eu não sei, em algumas empresas mais assim, eu vi se eu acho a entrevista dela com isso e tal. Ela observou que as pessoas estavam usando algoritmos, mas algoritmos não eram bem treinados, né. Eram algoritmos mal treinados, com viés, isso não é algo novo dela, já vinha bastante tempo sendo discutido, né. E ela decidiu, falou, ela decidiu meio que largar a carreira dela, acho que no Google, ou não sei, Facebook, eu não sei, e se falar sobre o assunto. Atualmente, ela se vê no Twitter, se vê no YouTube, bem legal o trabalho dela, eu gosto muito do trabalho dela. E basicamente, nesse caso específico dessa seleção de bolsa, né, pela CNPq, parece que eles usaram os algoritmos, mas não treinaram o algoritmo corretamente, porque o fato do pessoal ter conseguido mostrar, eles lá na postagem do blog, eu coloco pra vocês um exemplo, que eles usam na carta de repúdio, né, essa seleção dessa bolsa, eles usaram o ranking de, acho que cinco ou seis matemáticos, ganharam medalha Fiat, e observaram que eles não passariam, né, nessa seleção da CNPq, né. Tentei uma brincadeira, uma vez que eu vi no Facebook, o negócio do Facebook, essas coisas online, apesar da hostilidade de algumas pessoas, que você ri bastante, o que falta é piadas. Não tem uma parte lá que eles falam que nem Deus passaria na seleção da CNPq, né, porque Deus só publicou só um livro, né, que é a Bíblia, né. Então, ou seja, mas resumindo, nesse caso específico, uma pessoa premiada, ela não foi selecionada, né, isso eu acho que foi um erro, mas se essa pessoa premiada vê o meu vídeo, não se preocupa, na minha opinião, você foi premiada, você já mostrou que você é destacada, você perdeu essa, você vai ganhar outras, né, eu já passei por isso, não deixe isso afetar a sua emocional, você já foi premiada, você já é excelente pesquisadora, já mostrou seu talento, erros vão acontecer, isso não vai mudar, por exemplo, meu livro, eu deixei bem claro que não tenho a intenção de mudar nada, eu tenho esperança de mudar nada, não tenho nem esperança de que o pesquisador experiente vai ler o meu livro, mas tenho esperança de criar um pensamento crítico em alguns jovens pesquisadores, talvez como eu, né, que gosta de pesquisar, gosta de pensar de forma independente, mas no caso dessa pesquisadora, eu acho que ela não tem nada, não tem que provar, é claro, eu sinto muito para perder a bolsa, eu já perdi bolsa também, eu sei do que é isso, machuca muito, sabe, você perder a sua bolsa, e perder por motivos obscuros, no meu caso também foi por motivos obscuros, no meu caso foi na Europa, não foi no Brasil, mas resumindo, são casos obscuros, se machucam e muito, e você demora anos para curar, hoje eu me sinto melhor, mas eu demorei anos para sair da força, mas o que eu falaria para essa pesquisadora que perdeu a bolsa, é de que continue sendo uma excelente pesquisadora, continue lutando, e voltando ao assunto, eu acho que o caso especificamente dessa seleção, eu acho que o Gorifo não é o culpado, como eu coloquei lá na nossa postagem, não jogue a água e o bebê fora, a água sutil e o bebê, com a expressão que é bastante usada nesse tipo de situação, eu acho que o erro foi das pessoas que talvez usaram, eu nem acho que também você deveria, eu não sei no que que deu essa carta, se deu em alguma coisa, mas eu nem acho que deveriam cancelar a bolsa de quem foi selecionado, porque são seres humanos que foram selecionados, eu sei que é uma situação delicada, você dá a bolsa para alguém e depois você tira, sabe, o que eu acho que a gente tem que aprender com a experiência e não abandonar os algoritmos, eu defendo no meu livro que algoritmos podem ser melhor revisor, se a gente quer manter o símbolo de revisão por pares, que a gente usa algoritmos, baseado no trabalho do Daniel Kahneman, que é o prêmio Nobel que eu comentei, que eu uso muito o trabalho dele no nosso livro, e somente uma reflexão, a vantagem de você usar algoritmos, é que eu comento isso no livro, você pode criar sistemas integrados de revisão por pares ou até de seleção de bolsas de estudo, por quê? Um revisor que fica cinco anos fazendo revisão de bolsas ou revisão de artigos, essa experiência dele não passa para outras pessoas, ele não, e nem ele mesmo talvez aprenda com a própria experiência, algoritmos integrados ou mesmo algoritmos talvez mais integrados em locais, por exemplo, uma revista que tem um sistema de algoritmos que só ela usa, mas ela vai aprender durante o processo, porque, por exemplo, quando estudei na Europa, depois de anos, eu recebi e-mail do pessoal perguntando como que eu estava, onde que eu estou, o que que eu fiz, o que que eu me tornei, eles usavam essa informação, no caso da CAPES, eu fui bolsista durante aproximadamente sete anos, fui bolsista sem as fronteiras, ninguém entrou em contato comigo para saber sobre, entendeu, eu fiquei até ofendido, fiquei até chateado, eu tentei entrar em contato com eles para poder justificar a minha bolsa, porque a regra falava que eu tinha de mandar uma carta, até acabar o pedido do intestício, eu tinha de mandar as informações, o meu passaporte, que eu estava no Brasil, até para isso eu tive de lutar, eu tive de insistir com o pessoal, o pessoal responde aí, cara, responde aí que vocês receberam a minha carta, porque eu estava com medo que não dava problema depois, mas resumindo, eles não respondiam, aí depois eu me respondia depois de três anos, resumindo, o algoritmo, ele consegue aprender com esses fracas, por exemplo, o algoritmo deu uma bolsa para alguém, o algoritmo, depois de anos, ele pode coletar automaticamente essa informação e aprender que realmente aquela bolsa não foi bem dada, você não tira a bolsa da pessoa, você aprende com novas bolsas, que é o que eu caso no Erasmus Mundo antes que eu fiz, você observava que ele tentava aprender com os bolsistas, você tinha esses feedbacks que eles recebiam, para saber o que aconteceu, se a bolsa foi bem dada, coisa e tal, só que a gente não tem isso no Brasil, e no caso especificamente do trabalho do Daniel Kahneman, ele comenta de casos interessantes, o que não é trabalho dele, já está na literatura há bastante tempo, mas ele fez análise, eu achei bem legal, tem um podcast chamado Big Picture Science, que eu cito também no livro, que ele tem várias discussões, eu adoro skeptico, uma vez por mês eles pegam uma ideia e tentam bater a ideia, e tem a parte da dia a dia, de inteligência artificial, já é conhecido no podcast, é conhecido o Daniel Kahneman citou isso também, de casos de juízes nos Estados Unidos que usaram robôs para fazer julgamento, tem casos de problema de que robôs eram preconceituosos e racistas, mas porque eles foram treinados com dados errados, mas teve casos também de que os robôs acertaram muito mais do que os juízes no processo de decidir se alguém deveria ser livre ou não, porque assim, lá é a chama de bem, que seria, acho que em português seria quando o juiz decide, não sei como funciona no Brasil, porque o sistema judiciário dos Estados Unidos, acho que é diferente do sistema judiciário do Brasil, mas basicamente lá tinha decidido se a pessoa seria uma pessoa que foi presa, se ela poderia ser solta ou não, e os algoritmos acertaram muito mais do que os juízes, as pessoas que foram soltas pelos juízes cometeram mais crimes depois que foram soltas do que pelo algoritmo, então eu tenho a sensação de que se você pegar esse mesmo resultado e aplicar a sistema de seleção de bolsas e a sistema de seleção por pares, que eu comento no livro, o resultado vai ser muito melhor, na minha opinião, do que revisor por pares, a carta que o pessoal mandou, lá eles repudiam o uso do algoritmo totalmente, eles falam, eles usam a citação de uma outra, parece que é um outro sistema seletivo de bolsa, e lá eles falam que nenhum algoritmo vai se substituir humano, Kahneman fala o oposto, eu compartilho da dor do pessoal de matemática, eu assinei a carta, eu sou a favor também do que eles fizeram, mas eu sou contra você refugiar os algoritmos, a culpa não foi do algoritmo, é o algoritmo mal treinado, eu dou um exemplo na postagem lá do Google, Google Image, se você clicar no Google Image lá, é cabelo ruim, vai aparecer cabelo de negro, que é um preconceito, e se você fizer a mesma coisa em inglês, que eu não sei se tem uma palavra específica em inglês que vai ativar o algoritmo, talvez em inglês quando eu sou nativo, então eu coloquei bad hair, mas talvez tenha uma palavra específica em inglês que vai ativar o preconceito do algoritmo, mas o algoritmo não é preconceituoso, são os dados, inclusive o próprio Big Picture Science, que é o podcast que eu gosto de acompanhar, ele tem alguns exemplos lá de, por exemplo, vários exemplos, por exemplo, não especificamente de algoritmos, mas como a sociedade é preconceituosa, por exemplo, o caso de policiais na Alemanha que tiveram, alguns casos tiveram até apuntação, tiveram de rejeitar os seis, porque depois de anos e anos usando o uniforme de homem e foi desenhado para homem, o uniforme danificou, meio que machucou a parte dos seis, porque o uniforme não foi desenhado para mulher, então isso é uma coisa de que, especificamente de homens, um mundo desenhado para homens, teve o caso das astronautas que não tinham uniforme de astronauta para mulher, a maioria uniforme para o corpo de homem, então, esses são problemas que não devem ser colocados no algoritmo ou especificamente no sistema, o sistema foi desenhado desse jeito, o caso, por exemplo, aparentemente de algoritmos que foram usados para fazer julgamentos em geral e, parecidamente, foi uma espécie de brincadeira, eu não sei, entendi muito bem o que se fizeram, mas depois eu posso falar com o MESCAL, mas parece que eles prenderam até juízes negros, então especificamente o próprio algoritmo prenderia um juiz negro, porque o algoritmo foi treinado com dados humanos, então, por exemplo, alguns dados, alguns mostram que a maior parte dos dados atualmente existentes em banco de dados, quando você vai treinar um algoritmo, você usa o banco de dados públicos para treinar o algoritmo, e muitos dados são de pessoas brancas e homens, então, tanto mulher quanto negros, se você usar esses dados, eles são treinados de forma errada, mas isso não são os algoritmos que são culpados, se você coloca, tem o gabardinho e o gabardial, ou seja, lixo que entra, lixo que sai, tem uma frase que eu brinco, não somente lixo que entra, lixo que sai, você pega um lixo no meio, que é o algoritmo, você pega um péssimo algoritmo, e treina ele mesmo com os melhores dados, tem uma frase também que é lá da dinâmica molecular que eu gosto muito, não perca pensamentos puros com dados impuros, que seria uma espécie de uma versão diferente do gabardinho e do gabardial, então, mas mesmo o trabalho do Kahneman, Daniel Kahneman, ele mostra que mesmo o algoritmo simples, regressão simples, ele dá um exemplo bem legal lá, o exemplo que ele dá no livro dele, eu acho que é bem legal, ele mostra que, ele dá um exemplo de um processo seletivo de empregado, que é muito comum em empresa, eles usam cinco atributos para selecionar a pessoa se ela deve ou não ficar na empresa, se ela vai ser professor de sucesso ou não de empresa, e um exemplo que ele dá é que humanos erram muito com relação ao espaço, esse cara vai ser de sucesso daqui cinco anos e não acontece, ele comenta que nós humanos temos a tendência de fazer o que ele chama de sistema de dois pesos, o que é um sistema de dois pesos? Você pega uma pessoa que é muito comunicativa, só que a pessoa é péssima nas outras áreas, aí você pode pensar com você mesmo, essa pessoa é comunicativa, ela pode ser péssima em outras áreas, mas ela vai se dar muito bem na empresa, isso é apenas uma suposição humana, mas você mesmo, a mesma pessoa pode julgar um outro caso diferente, você pode pegar uma outra pessoa super comunicativa, mas que ela é péssima em uma área específica, ou uma pessoa que tem a média em todos iguais, a pessoa fala péssima em comunicação, mas ela é boa, por exemplo, em habilidades técnicas, você como juiz daquela, essa pessoa vai ser em um processo seletivo, você pode julgar a pessoa como, ou seja, você tem dois pesos, ele explica melhor isso, achei bem legal, na sua cabeça tem um algoritmo que você acha que você entende, ele justifica que não, a gente não entende esse algoritmo, só que a gente acha que entende, e esse algoritmo tem pesos diferentes, o problema é que ele é tão complicado esse algoritmo na sua cabeça que nem nós mesmos sabemos, aí tem viés, tem ruído, e mesmo algoritmo simples, acho até curioso que em alguns casos, mesmo algoritmo simples com pesos aleatórios, pesos aleatórios mesmo, eles batem humano, algoritmo simples com pesos aleatórios batendo humano, tem um livro que eu gosto muito que chama o Investidor Inteligente, e o Investidor Inteligente ele mostra que mesmo pessoas normais em algumas situações conseguem melhores resultados que especialistas, eu até escrevi um artigo que vou deixar para vocês na descrição, onde eu me pergunto se especialista realmente vale a pena no mundo da programação, eu acho que até mesmo em outras áreas o especialista não é, porque tem livro falando sobre isso, a morte do especialista, então às vezes algoritmos, eu sou defensor de algoritmos, mas se você está curioso minha formação tem a ver com inteligência computacional, eu estudei muita inteligência computacional, comecei o mercado no FRJ na época, então eu tenho sim um viés para a área de algoritmos, mas esse viés não é somente meu, eu tento me basear também em literaturas, é tanto que o livro comparado com meus outros livros que eu lancei até agora, eu fui mais cuidadoso nesse livro para usar literaturas, apesar de que o livro não é uma revisão da literatura, o livro não é um trabalho acadêmico, com toda aquela chatice de citação, BNT, não tem nada disso, eu não gosto disso, aproveitei que o livro é meu, eu faço o que eu quiser, mas eu tentei ser cuidadoso, tentei citar, tentei usar fontes, mas eu me concentrei em algumas fontes, porque são fontes que eu já conheço há bastante tempo, e como eu não preciso me preocupar com pares, não preciso me preocupar com revisor, eu posso usar o que eu acho melhor, por isso eu gosto de publicar as vezes, porque eu odeio o sistema de pares, o sistema de pares meio que faz o que eu chamo de achatamento da ciência, que é basicamente todo mundo tem que fazer do mesmo jeito, isso inclui a forma como se escreve o artigo científico, a forma como se comunica, por exemplo, eu sempre diria a forma como os meus orientadores escrevem artigos científicos, que eu acho um processo chato, mecânico, que não preocupa com o leitor, eu acho que o leitor tem que ser, por isso que eu decidi escrever livro, porque livro você pode tomar cuidado com o leitor, você pode escrever com carinho, com zelo, agora artigo científico as pessoas parecem que têm orgulho de escrever mal, de escrever de forma totalmente chutada, sem muita preocupação o que o leitor vai ver, inclusive tem um trabalho legal da Bárbara, acho que Bárbara Gustel, não sei, Gastel, vou deixar para você referência, eu gosto do livro dela, como escrever artigo científico, ela comenta isso, ela comenta os problemas dos artigos científicos, mal escritos, ela dá uns exemplos lá de que você chega até a rir, tem um exemplar que eu não lembro exatamente de detalhes, mas a bactéria fez o experimento, se você interpretar a peda letra do cara que escreveu, você vai interpretar que a bactéria que fez o experimento, não, a bactéria passou pelo experimento, só que as pessoas que escrevem inglês, mas não é nativo, ou até mesmo a língua inglesa, por exemplo, quando você é brasileiro, uma vez eu participei de um curso de como escrever artigo científico, e parece que uma das maiores críticas ao brasileiro quando o brasileiro vai escrever artigo científico é que o português ele tem uma estrutura diferente do inglês, aí o brasileiro usa muito o passivo, it was done, it was made, sendo que você pode usar às vezes uma língua, tipo, we have done, we did that, não tem nada errado em usar, inclusive o livro dela comenta isso, que no inglês você não precisa usar somente a língua passiva, que é o que... são milagre, que é o número que você pode usar do inglês Alto deou touched no ambiente vasker agora problemas de par